Ser um bruxo é basicamente o padrão dentro de Hogwarts Legacy, mas como seria ser um cavaleiro bruxo, mano? Olha aí, cara, esse traje é incrível, né? A aparência é muito legal e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pelo apoio e saiba que é pra mim um prazer enorme te receber aqui pra gente falar de Hogwarts Legacy. Nesse vídeo eu vou mostrar como conseguir a armadura de Algoz das Aranhas. Ela é bem diferente das demais porque foge completamente da proposta que a gente está acostumado no game e tenho certeza que uma galera vai usar. Conto com o seu like desde o início e se ainda não for inscrito no canal fica o convite, né? E peço que, por gentileza, compartilhe esse conteúdo com seus amigos que estão jogando ou pretendem jogar o game porque vai ajudá-los com certeza. Sem contar que você ajuda o canal também, né? Se fizer sentido pra você, seja ainda hoje um membro ativo no canal pra dar um up no nosso trabalho e receber benefícios exclusivos que você só vai achar aqui. Bom, pessoal, vocês notaram que o nome da armadura é Algoz das Aranhas e isso não é à toa. Você vai conseguir esse traje simplesmente eliminando aranhas pelo mundo de Hogwarts Legacy. Note aqui, ó, que no mapa a gente tem diversos pontos de interesse, mas pra pegar o conjunto você precisa focar neste ponto aqui, ó. Esse símbolo com teias é o que representa aí aglomerações de aranhas gigantes, né? E você precisa detonar algumas delas. Não importa o tamanho, na verdade, tá? Desde que seja aranha, você matando ela já tá contando. Elas são bem cabreiras, mas eu aconselho vocês a usarem feitiço de fogo, que é o que mais vai causar dano nas aranhas, beleza? Então já deixa ali meio que equipado nesses efeitos de fogo pra você não se dar mal, né? Beleza, depois que você detonar uma boa quantidade, dá uma olhada, tá, nas opções do game, lá em desafios e depois combate. Você vai ver que é possível resgatar essa armadura, né, depois que você já eliminar 10 aranhas. Pra pegar o elmo, você precisa derrotar 20 aranhas, né? No total, 30 aranhas que você mandar pra vala aí vai dar certo, mano, e você só precisa resgatar lá nas opções de desafios de combate. Cara, é bem de boa, é bem simples, é legal esse traje conforme você vai andando, né? Ele vai fazendo um barulho de realmente, né, parecendo metal batendo. É bem legal, os caras se atentaram aos mínimos detalhes, né? Como eu falei, é totalmente fora do padrão do que a gente tá acostumado com as roupinhas ali de bruxos, mantos e tal. Os chapéus, né? Mas eu achei bem legal e por ser diferentão é que eu acho bacana utilizar, mas fica, né, a opinião de cada um. Eu gostaria que vocês comentassem comigo se vocês vão atrás, se já estão jogando, se já pegaram, se vão usar ou já usaram pra gente poder conversar, beleza? Na verdade, pessoal, não são peças de armaduras, mas sim aparências pra vestes e acessório pra cabeça, como vocês estão vendo aí eu vestir, tá ligado? Então, não espere atributos, são só cosméticos, mas fica bem legal, né? Na minha opinião, fica bem legal. Bom, é isso, tá? Um vídeo bem rapidinho, mas pra mostrar a armadura mesmo, tem várias outras em desafio. Eu vou ver se eu trago ou não, vai depender muito de como vai ser o retorno desse vídeo, mas a gente vai conversando. Pessoal, obrigado por tudo, um beijo, sucesso, até a próxima, valeu! Pessoal, obrigado por tudo, um beijo. 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 Pessoal, obrigado. Pessoal, obrigado por tudo, um beijo. 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 Pessoal, obrigado. Pessoal, obrigado. Pessoal, obrigado.